Oi gente, hoje nós vamos fazer uma revisão da prova real da adição e da subtração, tá bom? Então a tia já colocou essa continha aqui, 46 mais 32, parei a continha, 6 mais 2, 8, 4 mais 3, 7. Então deu 78 o resultado da continha. Vou fazer a prova real para verificar se essa continha está correta, ok? Então 78 menos 32, eu tenho que achar 46, se eu não achar minha continha não está correta, tá bom? 8 menos 2, 6, 7 menos 3, 4, deu 46, deu a primeira parceira, então minha continha está correta, tá bom? Agora vou fazer da subtração, deixa a tia apagar, tá bom? 95 é a continha, tá? 5 menos 43, 5 menos 3, 2, 9 menos 4, 5. Prova real, operação inversa, operação inversa da subtração é a adição, então tem que somar 52 mais 43. 3, eu tenho que achar o minuendo, 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. Achei o minuendo, é o primeiro termo, minha pontinha está correta, ok? Agora vocês vão fazer duas folhinhas com prova real da adição e da subtração.